À medida que embarcamos nesta exploração da moda na era das redes sociais, investigamos os mecanismos através dos quais estas plataformas digitais moldam tendências, influenciam o comportamento do consumidor e redefinem os limites da indústria. A importância das mídias sociais na moda transcende o mero marketing. É um domínio onde as marcas podem exibir suas coleções para um público global sem as restrições da localização física ou a gestão da mídia de moda tradicional. A inspiração por trás de uma coleção e a jornada de uma única peça de roupa, desde o conceito até a criação, podem ser compartilhadas com um nível de detalhe nunca antes visto. No entanto, esta passarela digital não está isenta de desafios. A velocidade com que as tendências vêm e vão acelerou, levando as marcas a acompanhar um ciclo que está sempre girando. Levam a uma homogeneização do estilo, onde a singularidade é abafada pelo ruído das tendências. Além disso, as implicações ambientais e éticas da fast fashion têm estado sob escrutínio, destacadas pelas próprias plataformas que alimentam o seu crescimento.